Fala galera, firmeza, Chapax aqui trazer mais vídeo, bom galera, antes de começar o Fida Real aqui pra vocês, mano, conto com o apoio de todo mundo que tá assistindo agora pra tá passando o canal do Jão, mano, o canal do Jão tá aqui na descrição, ele tá fortalecendo demais aqui, beleza, mano, então conto com o apoio de todo mundo aí que tá assistindo aí no canal dele e se inscrever lá, beleza, meta de 5 mil inscritos lá, conto com o apoio de vocês, falta muito pouco e é nóis. Quando vocês forem lá no vídeo dele, comenta aí, hashtag vim pelo Chapax, link aqui na descrição, é nóis, tamo junto, bora pro vídeo, meu irmão. Cê é louco, mano, vim aqui na barbearia dar um trato na barba, né, mano, o cabelo vou deixar crescer porque eu quero mudar ainda o estilo de cabelo, né, o estilo do corte, mas a barba precisava fazer um risco nela, né, mano, deixar o bagulho já mais alinhadinho, é mais pá, né, casinha na pira. Aham, e nóis tá como, fi, de mãozão, fi, depois de mó cota, nóis tá saindo com mãozão aqui, tá ligado, véi? Até porque nóis só tem ele, a CB1000 e o gol do Chimpinha que tá lá que o Gordinho não foi buscar ainda, mas tem que levar o gol do Chimpinha lá pra oficina de volta, pra nós fazer mais alguns testes, né, mano. Ah, e eu tenho o Civicão, né, mano, mas carro assim que eu deixo na minha casa mesmo é só o Monza mesmo. Aí, ó o ronco da criança, ó, cê é louco, motorzão de Opala aqui, turbão, o bagulho tá como, fi, bruto? Não é igual o Tava antes que era o V12, né, mano, mas tá ótimo. Aí, manobra aqui certinho, aí, deixa eu dar a chicade aqui, olha aqui, ó, eita, lasqueiro o bagulho, vai, mano, tá maluco, véi, cê é louco, o monstro tá andando demais, véi. Tô com saudade desse carro aqui, véi, não sei porque eu fiquei deixando ele muito tempo parado, véi, tá maluco. Ó, carro lindo da misera, véi. Vou esperar esse semáforo aqui abrir pra nós lá pra casa, vou pegar algumas coisas que eu tenho que pegar pra levar pra oficina e vou trabalhar hoje, porque hoje é dia de trampa. Vai, meu filho! Olha aí, cara vacilando, ó, ó, filha da mamãe, fez eu cair no buraco, é, ramelão! Ó, escadão, escadão! Nossa senhora, véi, maluco, véi, anda demais daqui. O que é esse maluco empinando de moto aqui, vai? Eita, mano, que... Pera aí, o que é isso aqui, véi? Ah, com esses malucos aí, véi. E aí, ó lá, mano, o que que vocês tão fazendo aqui, véi? Parar aqui no cantinho? Aí. Ó, ó lá, o que que eles tão fazendo aqui, rapaz? Qual o OGMT ali, ó? Ó, que história é essa aí, meu irmão? Ah, dando um grauzinho de leite. Dando um grauzinho aqui, rapaz. Tá ligado, né, rapaz? Agora eu vi, mano. Vamos postar a moto aqui. Esse bom é bom causar, né? Causar, eu quero saber o que vocês tão fazendo aqui, dando um pin... Nando aqui na frente do condomínio aqui, rapaz. Tá dando um grauzinho, rapaz. Dando um grauzinho aqui, né, louco? Eita, mano, olha lá, olha lá. Vai, coitadinho, tá maluco, Tiago? Para com isso aí, rapaz. Já quebrou os vizinhos que vai se encher o saco. Vai, vai, vai. É o que, seu chapéu? Ah, o que, o que, rapaz? Ah, vamos descendo as motos aí. Vamos desligar essas miséria aí, mano. Manda o maior barulheiro aí, rapaz. Já tô avisando, hein? É isso aí. Tá aí, gordinho, caralho. Tá me tirando, rapaz? Ah, tá ligado. Mano, já falei... Quando vocês não vêm aqui estralando o som aqui para os vizinhos acordarem, vocês vêm cortando de gírio, em pinã, raspando placas. Vocês estão me tirando mesmo, né, velho? Ih, é festa, mano. Tá vendo que eu vou pegar a porta. Ih, filho. Mas tem que acordar cedo. É, mano. Mano, hoje é sexta-feira, velho. Ah, dá um rolê, né? Tá ligado, hein? Um rolê, mano? Agora que eu vendi minha 1.200, você quer dar rolê, rapaz? É. E a CB1000? Ah, a CB1000 tá aí parada, né? Mas a 1.200 era bruta pra grau, né? Você tá ligado? Bota na pista que a gente vai dar um rolê maneiro hoje. Rapaz, mas o que vai ter de rolê, então, mano? Fala pra ele aí, Deluxe. Fala pra ele aí. Ó, vai com emoção. Rodograu, meu irmão. Aí sim, mano. Ó, dá a segura com a lavenda do Thiago, tá, mano? Que ele é chique de pegar as coisas. Fechou, moro. Deixa eu ver se ele não vai pegar o meu óculos, né? Que ele é um ramelão, velho. Chegar de fim. Vai, meu irmão. Ah, tá. Achei que você ia pegar o meu óculos, mano. Ah, tá doido? Tá doido, viu? Vai, fica pagando de maluco. Fica esperto com você, mano. Você é cheio de ele pegar os bagulhos dos outros, rapaz? Fica gozulando com o bagulho dos outros? Jamais. Jamais. Ó, Gordinho. Você tá ligado que era pra você ter levado o carro do meu filho ontem, né? Pra oficina, né? Meu chaparro, na hora que vocês me deixaram em casa. Tá uma parada maneira lá em casa, lá. Eu fiquei meio ocupado, sabe? Não é preocupado. Eu tô avisando, hein, meu irmão? Depois você pega esse bagulho aqui e leva pra lá, hein, rapaz? Aí, demorou, demorou. Peraí que eu vou dar partida na moto e deixar esquentar pra eu não meter marcha, mano. Já é. Eu vou dar partida aqui também. Você é louco, mano. Olha aí o motorzão aqui, velho. Vai. Deixa eu montar aqui. Ai. Ai, ai. Olha lá, olha lá. Fazendo graça, olha lá. Olha lá, olha lá. É um vacilão mesmo, viu, mano? Tá de brincadeira, hein? Olha o bagulhão como tá aqui, ó. Você é louco. Vai, puxa aí, mano. Puxa o bonde aí. Puxa aí. Ó. Tiger, MT, XT, CBR. Você acha que é CBR esse daqui, né? Ô, Tiago. É CBR, né? CBR 600, sim. É. Vai levar um pau, hein, rapaz? Uhul. Ó, ó, ó. Eita, mano. Olha aí. As tigers aqui é bonita, mano. Olha o todo robôzão bruto, ó. Você viu a minha Tiger aí, seu chapéu? É a sua também, aquela ali, mano? É, pô. Ele tá sem moto, ele emprestei a minha Tiger. Nossa, da hora, mano. Cê é louco. E aí, vai partir o rodograu mesmo? Partiu, fi. Vai, vambora então. Vamos acelerar ali, hein. Puxa o bonde aí, puxa o bonde. Ó, ó. A CBR acelerando, ó. Vai. Cê é louco, fi. Aqui é bruto, mano. Cê é louco. Uma espedagem aqui, velho. Aí, mano. Eita, mano. O maluco levou... Caraca, o maluco levou o bagulho, tio. Tá doido, fi. Tá maluca? Olha. Nem olha pro lado. Ah, na moral, não vou preocupar com esses bagulhos. Não, mano. É do governo mesmo. Poucas ideia. Tem que parar no posto e dar a enchida no tanque aqui. Depois... Olha lá. Olha aí o gordinho me dando louco, mano. Ó. Vai, gordinho. Mete o grau, rapá. Ó. Toma. Mano, logo quebrou. Gente, tá mó trança aqui, velho. Que jeito que empina aqui nesse bagulho, mano. Ó. Ó esse aqui. Toma. Vai, tio. Que não é combi. Brabo no bagulho, fi. Tá maluco? Ixi, mano. Acho que o posto fica do outro lado, hein, mano. Isso mesmo. Vou ter que dar meia volta, cara. Deixa eu encostar ali na frente e falar pros moleque ali, mano. Acho que precisa ir lá. Ah, não. Tem o posto ali, sim. Tem o posto do dinossauro, mano. Pode ir pra... O do dinossauro lá. O posto do dinossauro é monstro também. É o preço em bom combustível. E é bom também a qualidade do bagulho. Ó os moleque vindo aí, ó. Isso aí é louco, mano. Partiu do grau. Hoje é dia. Hoje é dia de fazer o quê? Só. Ó, 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 ó. Vai. Tá maluco, rapaz. Eita, mas não sei se ele tá... Eu acho que ele desabilitou a parte de posto aqui, hein, mano. Ah, não. Tá aqui no fundo aqui. Aí, boa. Aí. Aí, ó. O buchinho no céu. Ei. Olha lá, olha lá, olha lá. Dá pra parar esse negócio aí, meu irmão? Tá maluco, rapá? Ô, rapaz. Sai dessa aí, tio. Esse corte é o mais lindo, senhor. E aí, mais lindo aqui. Aí, rapaziada. Vamos encher o tanque das braba aí. Depois não é desse porra do grau, hein, mano. Valeu, valeu. Aí, Gordinho. Faz, por favor. Vai encher o tanque das motos aí. Ô, Thiago. Deixa eu dar uma volta com a sua moto aí, mano. Vai aí, vai aí. Deixa eu ver como que é pilotar essa CBR aqui. Nunca andei nessa CBR, mano. Olha. Dá horinha, hein, mano. Você é louco, velho. Deixa eu ver. Ó. Esse bagulho é boa mesmo, velho. É que a cara é nada. Eu não sou muito fã de moto carenada, mano. Eu gosto de moto naked mesmo, tá ligado? Opa, tudo bom? Opa. Desculpa aí, moço. Eita, mano. É o que eu... Eita, rapaz. Rapaz, tamanho de rapeta, mano. Cara, quem que é essa mina aí, mano? Um XJ tão vermelho, tio? Bora, vai. A gente cada um nesse retom aqui, ó. Ó. Andar devagarzinho, né, mano? Porque eu tenho medo de andar com a mão dos outros. Dá um problema, né, velho? Até que ela é gostosinha. Foda esse retrovisor que não dá pra enxergar nada, né, velho? É embaçado. Deixa eu dar uma meia volta aqui. Mesmo que é uma moto que dá pra pegar uma alta velocidade, né, mano? Dá pra andar mais que a minha CB, mas... Minha CB, na moral, velho. Deixa eu ver se dá pra empinar com essa misera aqui. Eita, não empina, velho. Não sei nem nada. Por isso que eu não gosto de ficar nem nada. É meio estranho, velho, pra empinar, velho. Tá maluco? Tá amarrado. Deixa eu voltar lá e entregar essa moto pro Thiago. Ficar com a CBzana mesmo que eu tô mais feliz, tá ligado? E eu quero ver o que que vem naquela ali, filho. Minha é uma bonitona, parece, tio. E aí, olha lá, olha lá. Olha lá. Fazendo graça mesmo, hein? Ó. Tá maluco, tio? É, tô cortando de giro, né, seu chapéu? Ó, gordinho. Chega, 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 chega. Pô, que minha antiga XJ tá fazendo aqui, velho? É isso que eu ia perguntar. Quem é essa mina aí de XJ1 aí, filho? Pô, tô ligado não, mano. De nada, a mina parece uma bonitona, velho. Aí, eu tô ligado que é a minha antiga XJ, mano. Que sua antiga XJ aqui, filho? Não é a mesma placa, gordinho? Eu não sei não, mano. Faz o seguinte, chama ela pra ver se ela não quer ir lá no rodograu, vai, que a mina curte, tá ligado esses bagulho aí. Pode deixar comigo, vem, gordinho. Essa eu quero ver, essa eu quero ver ele chamando. Chega aí, rapaz, vamos chegar pra ti. Eu não quero saber, hein? Vai tomar um fora, hein? Certeza, filho. E aí, novinha? Aí, já começou errado. Ah, você tá falando comigo, é? É. É. Aí, vai vendo, rapaziada. Fala, o que que é? É, a gente tá em grupo aqui de moto, a gente tá indo ali pra rodograu, não quer ir com a gente, não? Eu já tô indo pra lá. Eita, tomou logo na orelha, filho. Vai, bunda, amor. Não sabe conversar com a minha não, chamar a mulher de novinha, rapaz, velho. Sabe aí, pô, sabe aí. É, mãe de mulher, mãe de mulher. Deixa de marcha aí, velho. Dá, ó, vou conversar com ela aqui, dá licença aí, rapaziada. Fica na sua aí. Ah, vai lá, então quer só vir. Ô, moça, tudo bem? Desculpa aí, meu amigo aí. Ele é meio... Desnorteado da vida, sabe? É que a gente viu que você chegou aqui sozinha, a gente fez o convite pra você ir lá no rodograu, mas pelo que você falou, você já tá indo, né? Ah, na verdade eu não ia, né? Eu só falei que eu ia por causa daquele garoto lá, estranho. Ah, entendi. Bom, se você quiser ir junto com nós aqui, vai tudo no bonde, sabe? Vai curtir um pouco, dar uma empinada, mais acelerada lá. Se você quiser ir lá conhecer, é bagulho da hora. E lá onde que fica? Fica aqui pertinho, a gente volta aqui pra pista aqui, na pista 51, e mete marcha. Aí vai chegar lá na indústria, vira direita e já cai na rodograu. Ah, demorou, demorou. Deixa eu ir, então. Beleza. Opa. Valeu. Ah, tirou. Ah, filha, tem que saber o comercial. Chegar na mina... Você tá ligado, né, filha? Chegar na mina e chamar a mina de novinha, rapaz. Tá maluca? Opa, moço, beleza. Tem que pagar. E aí, vambora, me tem mais? Cadê o Gordinho? Bora, bora, bora. Partiu, o Gordinho tá na rolê de MT. Ah, isso que sim. Vambora, então. Ô, você já faz? Você curte MT? Mano, eu curto, eu já tive uma, tá ligado? Pô, da hora, hein? Da hora, motorzão brava. Eu já tive aqui as duas versões, a modelo é igual essa daí e também a mais nova, mano. Ah, tá da hora. Vambora, Gordinho. Você é louco desse lá porra do grau que hoje não vai se enrolar bastante, mano. Ó o Tigerzão aí, ó. Bora, vai, ó. Ó, toma. Você é louco, mano. Já virar a direita aqui, cair na pista ali, partiu o rodograu, meu irmão. Toma, fiã. Vai, que cobre, fi. Pro X, meu irmão. Deixa eu passar aqui no cantinho, né, mano? Aí, ó. Vixe, olha os maluco que faz trilha aí, ó. Você é louco. Cadê a molecada? Vai, meu irmão. Bora, rapá. Aí sim, mano. Nossa, quanto tempo eu não vendo o rodograu, mano. Olha que retão gostosinho, mano. Só pra acelerar. Ó, ó, ó. O Gordinho meteu, ó. Ó o Deluxe também. A mina ali, ó. Ih, caralho. Minipindo, velho. Caralho, mané. Minipindo mais com o Gordinho, mano. Olha lá. Ô, a mina, mina, mina. Olha lá, fi. Caralho, mané. Vai vendo. Meteu marcha, fi. Pô. Você é louco. A mina vem empinando desde lá de trás, fi. Eu vim acompanhando ela, tiozão. Eu vi, pô. Só vi a roda dela agora na minha cara. Caralho, eu vi. Quase bateu no seu. Ó, ó. Meu parceiro. Caralho, ficou no chinelo em Deluxe. É, o Deluxe é ruim, né, mano? Caralho, mané. Aí, vamos dar acelera na X3 aqui, mano. Bora, tem lá um finalzinho? Bora. Bora. Vamos parar aqui certinho. Precisa aguentar mil zona braba, fi. Vai, hein, ó. No três, hein. Um, dois, três. Toma. Toma, rapaz. Quer ser minha zona, rapaz? Você é louco, mano. Tá ligado, filho? Mil zona, né, mano? Mil cilindros, o bagulho é monstro mesmo. É pancada na orelha. Olha eles aí, ó. Bora, seu chapaz. Ah, ele quer acelerar o IC? Ah, não pode, hein? Então vai, então. Não vai, hein? Um, dois, três. Tchau, obrigado. Ih, não aguenta não, fi. Que é mil zona, amigão. Toma, rapaz. Aí, ó. Tudo ruim de roda mesmo, hein. Qual foi, tchau? Ih, ó lá. Lamentou marcha. Ficou triste. Caraca, mané. Vai, fi. Vai. Ó, ó. Vou meter o quebrão ali, mano. Se liga, hein. Toma. Desligar ela no alto. Ó. Você é louco, mano. Braba, fi. Deixa o outro gritar aí. Ó, pega esse grau aqui. Ó, pega esse grau. Ó. Fala aí, ô Deluxe. Ó. Ó. O que você tava me chamando aí, rapaz? Não, não era eu, não. Não era eu, não. Ô, mano, sabe o que eu vou fazer, velho? Eu vou chamar aquela menina pra ver se ela quer dar uns graus comigo, entregada de garupa ainda. Será que ela vai? Sim. Ela é, ô moça? Vai sim. Vai. Tô vendo que você curte dar uns graus de moto aí. Tem as monóis da grau de dois aqui? Ah, eu acho que sim, hein. É, pode confiar que... Bora, bora. Muta aí. Pode confiar que aqui é o toque. Vai, Tiago. É assim que se fala, rapaz. Ó o poeixo, rapaz. Você nem viu o meu grau sem essa, não. Nem. Olha lá que eu ia ver você, fi. Aí, ó. Segura aí, hein, moça. Ó, cuidado. Ó, pode ficar de boa. Ó, se liga, hein, ó. Ai, caramba. Toma. Ó, segura. Segura que eu vou desligar a moto, hein. Aí, ó. Segura. Ó. Caramba, meu. Ó, calma aí. Muito bem, velho. Cê é louco, mano. É, muitos anos treinando, tá ligado? Mago é top, meu. Caramba. Cê já andou numa mil dessa aqui ou nunca andou? Nunca, meu. Na onde que eu moro, eu não tenho essas motos, não. De onde cê é, moça? Tô no interior. Ah, vou fazer o seguinte, então. Vai no jet aí, ó. Hum? Vai lá, dá uma voltinha. Vai lá, vai lá, vai lá. Eu vou de garupa aí. Eita, nós não tá, né? Eita, eu não sei se eu vou fazer merda. Ai, tamanho, tamanho, tamanho. Nossa, cê. Aí, ó. Vai lá, devagarzinho. Vamos cantar, hein. Cuidado que ela empina. Ah, sim. Eita, mano. Eita, aita, mano. Meu Deus do céu, velho. Calma aí. Cuidado. Ai, ai, ai. Tá rasgando a placa, meu Deus do céu, rapaz. Calma aí, moça. Calma aí, moça. Não dá calma nessa hora aí. Caramba, sua moto não dá, não, pô. É, ela é muito forte, tô falando. Só dá aceleradinha, ela empina. Não, só a minha. Cê é, louco, mano. Os moleque fica de cara aqui, meu motorzão. Vem, vai. Camina no jet. Aí. Calma, eita, calma. Opa. Aê. Aí, esse chapaco. Caramba, moça. Corre demais. Ela é forte, né? Fortuna, né? Braba. Caramba. Cê é louco. É. Aí, chapaco. Opa, fala aí, Viu. Você quer uma moto? Pra que eu quero moto, rapaz? Aí, você quer ganhar uma moto? Porra, tudo que é ganhado é bom, né, mano? Aqui, ó. Tô sortindo essa moto aí, ó. Cê pode ganhar ela, ó. A MTzinha aí, ó. A MT? É. Mas como que faz pra participar desse sorteio aí, mano? Ah, mas você vai lá no meu Instagram, tá ligado? Cê comenta lá e, ó, tá concorrendo, tá ligado? Qual que é o seu Instagram? É o Deluxe Game Underline, tá ligado? Aí vai lá e tem a foto oficial lá, mano. Tem a foto oficial, aí cê vai lá. Ah, rapaz. Vai mencionar um amigo seu lá e tá concorrendo. Pode ser, filha? Pode. Se eu tô indo lá, hein? É, eu vou lá participar também, mano. Eu vou entrar aqui, papo reto, mano. Vai, gordinho. Curtiu, né, mãe? Caralho, mano. Dá um toque, filha. Vai. Que isso? Dominou, dominou? Dominou, filha? Manja demais, filha. Tá maluco, né? É, doido, mano. E aí, cê já desanimaram pra dar grau aí, rapaz? Vambora, mano. Ah, daí com a gente tá daqui, né, mano? Queimei ali a perna ali no escapamento. Certo? Também, né, mano? O cara é juregui aqui também, né? Ó, cês tão fraco, hein? Bora lá, pô. Vai, vai, vai. Vai indo que eu já vou. Vai indo que eu já vou. Vai, mano. Cê é aluco, mano. Deixa eu ver o que o Tiago quer me mostrar ali, mano, rapidão. Grande. Fala aí. Grande, babitelo. Vai, Tiago. O que cê quer mostrar aí, rapaz? Cê nem viu meu grau sem as mãos, eu já vi. Ó, rapaz, vai. Dá o grau aí que eu vou acompanhar você pra ver se você consegue manjar no grau sem as mãos mesmo, hein, velho. Vai com a baraba aí, meu irmão? Vai, vai. Tá virando, pô. Opa. Deixa eu botar aqui. Vai, Tiago, vambora. Bora. Ó. Deixa eu ver. Vai, vai, vai. Ó. Ah. Não é assim, não, pô. Não é assim que faz, não, pô. Pera aí. Vamos mandar de novo, ó. Vem, vem. Vai devagarzinho, ó. Vamos ver. Ó, ó, ó. Ah, tirou a mão ainda, brabo. Toma. Não quebrou. Não raspa um brabo. Ah, cê é louco, mano. Na moral, velho. Inscreva-se. I said I'm bottle, I'm bottle and no. Squap get to the top and call them out for more. I said I'm bottle, I'm bottle and no. generae E 3000 early years, you'll just win.